Aprendi, toda hora dá um loide e não me responde Não fode de mim, que noite maravilhosa a gente teve ontem Num motel, foi coisa de cinema a gente fez amor Cê transpirando, colagem na minha pele debaixo do cobertor Não corre desde o nosso fogo, a culpa não é minha nem sua É mais linda que a praza de, em seu corpo Na minha cama, toda nua Na minha cama, toda nua E quem mandou ser linda, educada, charmosa, gostosa Sampada e me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda, educada, charmosa, gostosa Sampada e me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda, educada, charmosa, gostosa Sampada e me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda, educada, charmosa, gostosa Sampada e me fascina com seu olhar Tchau, 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 tchau Não me fascina com seu olhar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Atendi Tô pra ora, tão mani, não me responde Não foge de mim Que noite maravilhosa a gente teve ontem Num motel Foi coisa de cinema a gente fez amor Se transmissou